Oração de Poder a São José Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó glorioso São José, digno de ser amado, digno de ser invocado e venerado com especialidade entre todos os santos, Pelo primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e poder de vossa intercessão. Perante a Santíssima Trindade e perante Jesus, o vosso Filho Adotivo, e perante Maria, vossa Santíssima Esposa, minha Mãe Terníssima. Tomo-vos hoje, por meu advogado junto de ambos, por meu protetor e Pai, e proponho firmemente nunca esquecer-me de vós. Honrar-vos todos os dias que Deus me conceder e fazer quanto em mim estiver para inspirar a vossa devoção aos que estão sobre o meu encargo. Digno-vos, vô-lo peço, ó Pai do meu coração, conceder-me a vossa especial proteção e admitir-me entre os vossos mais fervorosos servos e servas. E em todas as minhas ações, assiste-me junto de Jesus e de Maria. Favorecei-me, e na hora da morte não me falteis. Por piedade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.